Bom dia, boa tarde pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula online, tá? Por conta do coronavírus. Espero que vocês estejam dentro de casa, tá? Numa quarentena, né? Numa... É... É, querendo ou não, numa quarentena no... Mesmo não estando com vírus nem nada do tipo, né? Mas pra gente poder se cuidar bem, né? Espero que logo acabe essa situação toda e a gente volte até as aulas presenciais, ok? Mas enquanto não acontece, vocês não vão sair no prejuízo, igual eu falei, né? Vocês vão ter as aulas online acontecendo pelo YouTube. Então, é o meu canal, tá? É bom se vocês quiserem seguir, sei lá, vocês que sabem. Mas os links eu vou postar lá no Google Sala de Aula que eu mandei o convite pra vocês via e-mail, certo? Então, pra gente iniciar... Então, como de costume, eu gosto de fazer a correção, né? Antes de iniciar, porém, pra gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, é... Eu vou deixar essas respostas todas, tá? Lá no Google Sala de Aula, Google Classroom, certo? E lembrando também que quem for ver pelo celular ou coisa do tipo, essa aula 8 hoje vocês conseguem utilizar, tá? Vocês conseguem utilizar no celular em si, certo? Então, se vocês quiserem ver o vídeo e tudo mais e depois fuçarem um pouquinho nesses aplicativos, é a melhor coisa que vocês fazem, certo? Então, pra iniciar, a gente vai falar um pouquinho dos aplicativos que nós temos online, que são disponibilizados pelas maiorias dos servidores. Então, por exemplo, pra quem tem Outlook, um e-mail Outlook, é disponibilizado pra vocês um office, um pacote de office online. É... Que nem nós temos, né? Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Publisher, Axis, ok? Mas hoje, né? Hoje em dia, como a maioria já não utiliza tanto Outlook, a gente utiliza mais o Gmail. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas do Gmail que nós temos, certo? Então, pra vocês utilizarem essas aplicações que são conhecidas como informática online, né? Essas nossas ferramentas aí que eles disponibilizam gratuitamente, querendo ou não, mas dá pra quebrar um galho quando a gente necessita. Então, pra que vocês utilizem, eu vou mostrar pra vocês uma a uma, ok? Então, hoje a gente vai iniciar, tá? Vocês precisam primeiro logar na conta de vocês, ok? Então, aqui no caso, eu já tô conectada numa conta, porém, eu vou colocar em uma outra conta, tá? Eu vou utilizar a minha conta que é a do canal, ok? Então, vocês têm que entrar na conta de vocês lá no Gmail, né? Vocês vão digitar www, né? Digitar lá www.gmail.com E vocês vão entrar na conta Gmail de vocês, certo? Na conta de e-mail de vocês, ok? Aqui, ó, no canto superior direito, vocês vão ter a foto ou a inicial do nome de vocês E do ladinho a gente tem essas bolinhas, né? Que são os Google App's Então, vocês vão clicar aí, ok? Provavelmente vocês devem conhecer a maioria deles, né? Como, por exemplo, o Google Maps, YouTube, com certeza, né? O Google Play, Google Pesquisa, né? Que tudo que a gente não sabe hoje, a gente acaba jogando no Google pra saber, né? Tem o Google Notícias, Gmail, Drive, Agenda, né? O Tradutor, Fotos e o Du, que ele é tipo um Skype, né? Só que do Google, Skype é da Microsoft Então, vamos lá! Lá embaixo, vocês vão levar, né? Pra baixo, com a bolinha do mouse E aqui nós vamos ter mais algumas aplicações Que eu acredito que a maioria de vocês nem sabia que existia, certo? Então, primeiramente, eu quero mostrar pra vocês O Google Documentos, tá? Pra quem já conhece aí o Word, né? Que a gente utiliza pra fazer trabalhos escolares, currículos, essas coisas Vocês já devem ter mexido Aqui a gente tem uma versão online Ou seja, a gente não precisa instalar no computador A gente consegue fazer todas as coisas mais básicas, né? Por ele Então, vocês vão clicar E ele vai abrir uma janelinha pra vocês, ok? Uma das vantagens de utilizar dessa forma Além, né? Da gente poder utilizar Utilizar online É que os documentos, eles ficam salvos, né? Eles ficam salvos online Então, qualquer coisa que vocês escrevam Vai ficar salva na mesma hora Então, por exemplo Aqui, né? Só pra gente ter uma noção A gente tem algumas opções Que são online já, né? Que nós temos uns modelos Pra gente pegar como base Pra criar outros E temos um em branco Então, vocês vão clicar lá Em branco E vamos esperar abrir Ok? Aqui, ó Ele funciona igualzinho o Word, tá? Mas se vocês repararem Na parte de cima Ele tem menos opções Do que o próprio Word, ok? Então, aqui Nós vamos digitar lá Vamos digitar o nosso nome Tá? Coloco o primeiro E o último nome Certo? Só pra vocês entenderem E aqui em cima Se vocês separarem Conforme vocês vão escrevendo Vai aparecer aqui Todas as alterações foram salvas E quando vocês estão digitando Ou apagando Ele aparece salvando Reparem Ó lá Salvando Então, qualquer letra Qualquer espaço Qualquer coisa que vocês digitem Nesse documento Ele vai aparecer aí Que É... Está salvando E ele realmente está salvando Então, caso aconteça de Ah, acabou a energia Caiu a energia em casa Não tem problema Se vocês estiverem usando Esse documento Vocês conseguem utilizar ele E ele vai salvar exatamente Da onde No momento em que Acabou a energia Certo? Então, é... Também é uma mão na roda Né? Pra quem não quer instalar Programas no computador Ou não tem mesmo Instalado no computador Tá? Mas que nem eu falei Ele tem poucas funções Então, é bem básico Tá? Então, o que nós vamos fazer aí? Vocês É... Vão reparar que aqui Na parte de cima Nós temos onde É... Um lugar onde a gente coloca O título do nosso documento Né? Então, por exemplo Aqui, documento sem título Vocês vão clicar E ele vai automaticamente mudar Pra que a gente escreva aqui Que nem o meu Caini Moura Tá vendo? Aí vocês só dão um enter Que ele confirma Certo? Aqui Do... Do... Do lado... É... Superior esquerdo A gente já começa com alguns menus Que é o menu arquivo Editar, né? Ver Inserir O menu arquivo Se vocês clicarem Vocês vão perceber Que é... São coisas básicas Né? Pra vocês criarem um novo documento Ou abrir Já um existente Fazer uma cópia desse Que vocês estão usando Ou até mesmo fazer download Desse documento Para o computador Tá? E vocês podem abrir No formato do Word Por exemplo Certo? Bom Editar Nós temos aqui Tudo que a gente É... Pode meio que editar Né? Fez alguma caca Ou coisa do tipo Aqui a gente tem por exemplo A opção desfazer Que a gente conhece Como Ctrl Z Também, né? Pra quem gosta bastante De atalho aí É... A gente utiliza muito Ctrl Z Tá? Tem também o refazer Que se vocês apertarem O Ctrl Y Aqui Ele refaz O que vocês Desfizeram Certo? Bom Temos a opção de Recortar Copiar Colar, né? Que é o Ctrl C Ctrl V Ctrl X Universal Colar sem formatação Então caso a gente Procure alguma Faça alguma pesquisa No Google Pra algum trabalho Ou coisa do tipo Por exemplo, né? É... Vamos lá Eu vou entrar aqui Numa página E eu vou pesquisar Sobre Sei lá É... História Da informática E eu quero copiar Parte, né? Que nem aqui Eu vou copiar Parte disso Do que tá Escrito aqui Então eu vou Selecionar Até aqui Eu vou apertar Um Ctrl Mais a letra C E vou voltar No meu documento Vou dar um Enter E vou apertar Aqui em Editar Colar Quando eu colo De lá pra cá Ele já vem Com as mesmas Formatações Que estavam lá Certo? Pode ver que aqui Na palavra Informática História Está em negrito Ok? Então eu vou fazer O teste Utilizando a outra opção Então eu vou vir aqui Em editar Colar Sem formatação Ele cola Sem a formatação Antiga Olha aqui O Informática História Que estava aqui Não estão Mais em negrito Certo? Então quando vocês Forem copiar E colar alguma coisa De algum site Coisa do tipo Eu aconselho Vocês utilizarem Né? A Essa opção De colar Bom Aqui também Nós temos a opção De inserir Que a gente pode inserir Imagem Tabela Desenho Gráfico Né? Então É Meio que Caiu aqui Peraí Deixa eu só Entrar novamente O Google Como sempre Muito seguro Né? Então Vamos esperar Aí A mensagenzinha Do Google Prontinho Voltamos Ok? Então Feito isso Né? Vocês vão perceber Que assim Dessa forma Esse tipo É esse tipo de cola Aqui É muito mais fácil Ok? Bom Nós temos também Aqui Né? Menu Inserir Que nem eu estava falando Fazer Colocar imagens Uma tabela Até mesmo um desenho Ok? Tudo por aqui Ferramentas Oh Desculpa Formatar Aqui é onde a gente Qual formata o nosso texto Mas não precisa vir aqui Para aprender a formatar Tá? Então vocês podem Simplesmente Né? Formatar Utilizando essas opções Que nós temos aqui Ó Certo? Então aqui nós temos Desfazer Refazer Imprimir Verificação ortográfica Né? Caso tenha alguma palavra errada Ah, mas como eu sei Que a palavra está errada? A palavra errada Gente Ela sempre vai ter Essa cobrinha Vermelhinha embaixo Ok? Então Caso aconteça De aparecer Essa cobrinha aqui Ó Vermelhinha embaixo Vocês vão clicar Em cima E ele vai aparecer Aqui a sugestão Ó Início Com acento Né? Ó lá Ok? Bom Aqui nós temos também O pintar formatação A quantidade de zoom Que a gente utiliza Aqui eu estou usando 100% Que é automático Texto normal Que são os estilos A letra Né? Que vocês podem escolher Então por exemplo Se vocês selecionarem Né? Clica Segura e arrasta Para selecionar Uma parte do texto E vir aqui ó Onde está escrito Arial Vocês podem escolher Qualquer outro tipo De letra Então por exemplo Vou escolher Essa lobster Ali ó Tá vendo? Aqui também A gente tem O tamanho né? Da letra Então por exemplo Normalmente títulos E tudo mais Coisas que a gente tem Que dá destaque Elas são maiores Então vocês vão Vim aqui E aumentar Ok? Aqui também ó Pra vocês deixarem Em negrito Igual ficou aqui Informática História Só pra deixar A letra mais forte Itálico Tá? Que é A letrinha tombada Essa Esse termo Inclusive Gente Ele veio daqui ó Acho que vocês conhecem A Itália né? É... Tem uma torre Que é muito famosa Que é a torre de Pisa Se vocês repararem As imagens Da torre de Pisa Ela é inclinada Como também O nosso documento Ali a nossa letra Fica inclinada Então veio de lá Tá? Itálico É... Aqui nós temos O sublinhado Que é pra vocês fazerem Aquele risquinho Na parte de baixo De uma palavra Aqui nós temos a cor Temos todas Essas cores Ok? Inclusive podemos escolher Uma cor personalizada Então Entre várias cores Que nós temos aí ó Vocês podem utilizar Qualquer uma Então eu vou colocar Aqui a minha De... Sei lá Verde Verde escuro né? Dão um ok Ele muda a cor pra vocês Aqui nós temos A cor de destaque Que é aquele Marca texto Tá? Que a gente costuma Utilizar em livros Apostilas Certo? Então aqui também A gente pode escolher Uma cor Pra poder utilizar Como marca texto Ok? Bom Aqui nós temos É... Pra adicionar um comentário Né? Que a gente nem usa tanto Inserir imagem Pra vocês adicionarem Uma imagem ao documento E aqui que também Nos interessa Gente É... As... É... Configurações dos parágrafos Né? Pra ficar bonitinho Né? Então por exemplo Se vocês fizerem um trabalho De escola Por exemplo Vocês selecionam Sempre É só uma dica Sempre Aí vocês Vão clicar aqui Em justificar Porque tá vendo Como ele fica retinho Aqui ó Então ele fica Mais atrativo Tá? Aqui também A gente tem Espaçamento entre linhas Vocês podem utilizar Normalmente Vai ficar entre 1,15 E 1,5 Ok? Aqui também Nós temos Algumas opções De marcadores Né? Que nem De números E tudo mais Aqui são os de símbolo Quando a gente Quer fazer tópicos E aqui nós temos O recuo Tá? Que é o Diminuir reculho E aumentar recuo Ok? Bom Em ferramentas A gente tem Algumas opções Como ortografia E gramática Né? Quem nunca errou Aí Ou escreveu errado Por conta do Do Nosso corretor Ortográfico Do celular Né? Que é escrever uma palavra E ele corrige Então aqui a gente Também tem Mas ele não é automático Ele só mostra Que a palavra Está errada Tá? Contagem de palavras Né? A gente também tem A opção de digitação Por voz Ou seja Você vai falar E aqui vai digitar Para vocês Certo? Então Por exemplo Quer ver? Eu vou clicar aqui E vou falar Aulas de informática Aulas de informática Online Online Então Então assim Eu não vou precisar Escrever Tem muita gente aí Que prefere mil vezes Pegar um texto E ler ele E depois Mexer na pontuação Né? Inclusive aqui Se a gente quiser A gente pode Simplesmente Ir colocando Né? Que nem Se eu clicar de novo Ó Aulas Online É história Da informática Então Você pode ir colocando A pontuação De acordo Com o que você vai Colocando Né? Conforme você vai Digitando Né? Vai falando Então Isso ajuda bastante Quem tem preguiça De digitar Ou digita muito devagar Isso é uma mão na roda Certo? Aqui em complementos A gente tem É São opções Meio que vazias Né? Que a gente tem que instalar Alguns complementos Para o documento E ajuda Caso dê algum erro Coisa do tipo Certo? Então Eu vou deixar depois Uma atividade Para vocês fazerem É Sobre A Para vocês poderem Digitar Vai ficar disponível Lá na Na plataforma Lá do Google Que é Para vocês digitarem Um texto E fazerem Uma formatação Zinha básica Tá? Aí vocês Podem estar fazendo E Mandando Para mim Tá? Pode ser Até mesmo Sei lá Tirar foto Coisa do tipo E mandar para mim Até mesmo Pelo WhatsApp Beleza? Então vamos para o próximo Que nem eu falei Gente Qualquer tipo De alteração Que vocês fizerem Aqui Ele vai salvar Tá? Então Vocês podem mexer Simplesmente Né? Mexe Faz o que tem que fazer E é só sair Depois Vocês não precisam Ficar lá Então toda vez Que Toda vez que Você É Você acessar Né? O seu Google documentos Por exemplo Aqui eu vou entrar Na minha outra conta Que já tá aqui E toda vez que vocês Entrarem Né? Vocês vão perceber Que vai ficar Que salva Eu não preciso salvar Ele salva Automaticamente Certo? Então vamos lá Vocês podem fechar O Google documentos Certo? Agora a gente vai partir Para o próximo Tá? É... Aqui Né? Vamos Mudar Meu e-mail Porque tem dois Aqui Então é possível Que eu faça isso Muitas vezes Tá? Aí aqui Ó Nós temos A... O nosso A nossa conta Os nossos aplicativos E agora a gente vai Para o próximo Né? Que é planilhas Tá? Então aqui em planilhas Ele é igual Tá? O... Igualzinho ao Excel Quem já mexeu no Excel Sabe, né? É bem simples, gente Inclusive Vocês podem fazer isso aí Tranquilamente Ok? É... Sem precisar É... Utilizar realmente Um... O Excel em si Tá? Então aqui nas planilhas Vocês podem criar uma planilha Para vocês Tá? Sobre... É... Qualquer coisa Então, por exemplo Eu vou ensinar vocês A fazer uma planilha Tá? De gastos mensais Coisa básica Tá? Então vocês vão vir aqui Ó Em branco E a gente vai clicar Reparem, né? Para quem aqui já jogou Batalha Naval Né? Que sabe que é Batalha Naval Funciona da mesma forma Cada quadradinho desse aqui Ele representa Uma célula Ok? Que é o encontro de uma coluna Com uma linha A coluna Ela vai ser nomeada Por letras Tá? E as linhas Vão ser nomeadas Por números Então, por exemplo Se eu quiser É... Ir na célula F3 Então vou vir aqui F3 Então Essa daqui É a minha F3 Ok? Então vamos lá Vocês vão digitar para mim aí Ó A1 Vocês vão colocar lá Planilhas Planilha De gastos Mensais Certo? O que nós gastamos Mensalmente, né? Então a gente vai colocar aqui Primeiro Contas E vamos colocar aqui Ó Valor das contas Né? Pode ir digitando Para vocês poderem Se posicionar aí Ou vocês vão Utilizando o mouse Ou então Vocês vão Utilizando as setinhas Do teclado Ok? Essas que eu estou usando Inclusive Então vamos lá O que nós pagamos De conta aí Por exemplo Luz Né? Quanto que a gente paga De luz Vamos colocar aí 100 reais Chutando baixo Viu, gente? 100 Água 50 Internet Coloca aí 150 É... O que mais? É... Mercado Né? Aí a gente coloca lá 600 Por exemplo, tá? Então vamos colocar Só esse daqui Aí, ó Aqui Do ladinho Na D3 Vocês vão digitar aí Para mim Total A Pagar Aqui embaixo Vocês vão Colocar É... Vamos colocar aí É... É... Salário Né? Porque a gente tem Que um salário Para ter que pagar As contas, né? Bom, por mais que vocês Ainda não paguem conta Os pais de vocês Pagam conta Vocês já devem ter visto Certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos somar esses valores E colocar aqui Mas antes disso É bom a gente formatar Tá? Para ficar mais bonito Mais agradável Então aqui, ó Vocês vão selecionar Clica, segura E arrasta Até aqui E vocês vão vir aqui Numa opção Tá? Que nós temos aqui em cima Muito parecida Essas daqui são muito parecidas Com o... Do Word Né? No... Do documentos E vocês vão vir aqui, ó Nesse ícone Que é Selecione o tipo de mesclagem E vocês vão escolher Mesclar todas Que ele vai mesclar As que vocês selecionaram Ou seja Vai virar apenas Uma Ok? Vocês vão selecionar Aqui pra mim, ó É... O sem A gente Vamos deixar assim mesmo Tá? Sem colocar em dinheiro Apesar que Dá, né? Mas vamos deixar desse jeito Por enquanto Ou não, né? Vamos mudar Pra ficar bonitinho, né? Então primeiro Vamos colocar aqui, ó Vocês vão clicar aqui Em planilha de gastos Vamos colocar em Negrito Que é esse desenho Que é o Bold Ok? Contas Vamos colocar Bold também O valor Bold Certo? Aqui, ó Nos números Agora a gente vai mudar Vocês vão clicar E segurar no 100 E arrastar Até 600 E aqui Vocês vão ver Que aqui em cima Tem um R E um cifrão Que é o valorzinho De dinheiro Tá? Vocês vão clicar E ele vai automaticamente Transformar em moeda Ok? Bom Aqui Vocês vão fazer A soma disso Ah, mas eu vou ter que pegar A calculadora Pra fazer isso? Não Vocês só vão fazer Tá? Uma fórmula Que ele vai fazer O cálculo automático Pra vocês Certo? Então vocês vão colocar lá Igual Certo? Colocar Soma Soma Certo? E vão abrir Parênteses E vocês vão selecionar Do 100 Até os 600 Então vai ficar de B3 Dois pontos B6 Fecha parênteses E dá Enter Então aí deu 900 reais Ok? Então vamos colocar De salário aí 1.300 Lembrando Que pra gente Transformar em dinheiro A gente tem que selecionar Dá um clique E vai em RS Aqui embaixo A gente vai colocar assim Sobrou Que nem o brinco Se sobrou Tá valendo O problema é se faltar Né galera? Então ó Vocês vão vir aqui Na frente De sobrou E vocês vão fazer Quando a gente Aprende na escola A gente faz um valor Menos o outro Aqui a gente também Vai fazer isso Então vocês vão digitar Igual Vão clicar aqui No 1.300 Né? Vão colocar Um sinalzinho De menos Ou seja O tracinho E 900 Então vai ficar Igual E4 Menos E3 Feito isso Vocês vão lá E apertam Enter Então Sobrou 400 reais Aí você fala Ai nossa Mas eu errei No valor da água Veio mais caro O que eu faço? É só mudar o valor Então vocês vêm aqui Muda Sei lá A água Veio 75 reais Vocês vão lá 75 E dá Enter Automaticamente Ele vai mudar Para vocês Aqui o valor Certo? Então Isso daqui É para vocês Poderem manter Né? Finanças Né? De casa Tudo tranquilo Tá? Sem nenhuma É... Para poder organizar As contas de casa Ok? Eu particularmente Faço Tá? Então Para a gente Poder ter uma ideia Né? Não que vocês façam Mas vocês podem ajudar Os seus pais Né? A fazer essas contas Básicas Ok? Que nem eu falei Gente É online Então a gente Não precisa salvar Ele Salva sozinho É importante Sempre a gente Nomear Então aqui Ó Em planilha Sem título Vocês vão mudar E vão colocar Aí ó Gastos Mensais Dá enter E prontinho É só fechar Ou então Vocês Fecha aqui Né? Em cima E volta lá Para o e-mail De vocês E aqui Vocês entram Lá em planilhas E vocês vão reparar Que a planilha Que vocês criaram Vai estar salva Bem aqui Então ela aparece O nome Quem foi Que fez A quem pertence A hora Que foi feita A última vez Que foi aberta E aqui Algumas opções Se você deseja Renomear Excluir Remover Abrir em nova guia Ou se você quer Baixar ela Para que ela fique Disponível offline Ok? Bom Vamos para o próximo Aí Tá? Então lá Entrada Lá na nossa caixa De entrada de e-mail Nós vamos voltar lá Nos google apps E vocês vão vir aqui Em apresentações Tá? Esse daqui Gente Ele é Igual O apresentações Do Do Powerpoint Ele funciona igualzinho O powerpoint Na verdade Né? Então para quem já teve Que apresentar trabalho Coisa do tipo É igualzinho Tá? Lógico que nem eu falei Qualquer ferramenta online Dessas Não substitui totalmente A ferramenta Que nós temos Do pacote office Tá? Ela só quebra um galho Então caso vocês não tenham Dá para se virar A partir daqui Ok? Funciona da mesma forma Vocês podem criar Uma em branco Certo? Ou Uma já existente Só como base Tá? Então Vocês clicam lá Em branco Certo? E vocês vão adicionar Tá? Então aqui Por exemplo Vocês podem clicar Para adicionar Um título Né? E um subtítulo Ok? Vocês veem Aqui também Do ladinho Se vocês olharem Tem alguns temas Que vocês podem utilizar Como tema Para Ficar mais bonito Né? Mais É Do agrado De vocês Então é só clicar Eu quero esse aqui É só clicar E ele modifica Para vocês É só esperar Certo? Então Aqui você digita O título E o subtítulo Ok? Ah! E como eu faço Para fazer um próximo slide Tá? Vocês veem aqui Né? Porque Desse cantinho aqui Nós temos as miniaturas Tá? Nesse cantinho Vai ficar todos os slides Que a gente criar Na apresentação Então aqui Ó Vocês vão vir aqui Em slide Novo slide Ou para quem gosta De utilizar Atalhos Né? Ctrl M Então clique em novo slide E vocês vão adicionar Um slide Novo Ok? Aqui Caso vocês queiram Adicionar Outras coisas Né? Nós temos essas opções Aqui na guia Inserir Que é imagem Caixa de texto Áudio Vídeo Formas Né? Formas Normais Formas básicas Setas Textos explicativos Né? Equação Tabela Gráfico Diagrama Né? Também conhecido como Organograma WordArt Que são textos Com alguns Efeitos visuais Para dar destaque Né? Com mais facilidade Então vocês vão vir aqui Então ah Eu quero colocar Uma imagem Vocês vão vir em imagem E vocês vêm aqui Fazer upload Do computador Se você já tem Imagens no computador Né? Que nem aqui Eu tenho algumas imagens Aqui no meu computador Eu vou escolher uma delas Vou escolher aqui A do doguinho Certo? Clico E venho em abrir E ele vai adicionar A foto para mim Aqui E eu posso posicionar Tá? Isso daqui conforme For passando o tempo Gente Vocês vão ficar Mais acostumados Tá? Que tem Inclusive Tem um módulo Mais para frente Que vocês vão aprender Sobre O powerpoint Ok? Olha lá Certo? Aí vocês podem escrever Né? Um título Escrever sobre a imagem Né? Tudo dessa forma Ok? Bom Também a mesma coisa Vocês podem nomear A apresentação Tá? Vocês Vem aqui E colocam Sei lá É Teste Só porque foi um teste Pode fechar Fechou E aí Vocês vão voltar Lá em apresentações Só para ver Se ficou salvo Mesmo Certo? Volta em apresentações Reparem que aqui embaixo Vai estar lá salvo Bonitinho Com o nome Que vocês deram Ok? O horário Que ele foi aberto A última vez E as opções Para vocês criarem Novas Certo? Então É bem simples Tá? Essas ferramentas Online É só vocês terem Um e-mail Que vocês conseguem Utilizar Não são só essas Gente Se vocês quiserem Fussar mais Né? Porque a gente Pode fuçar mais Inclusive na apostila De vocês Né? Na Na No capítulo 8 Fala sobre as ferramentas Dos aplicativos alternativos Do Do Outlook Tá? Que é do Office Mas esse que eu mostrei Para vocês É do Google Por quê? É a Ferramenta que a gente Mais usa Porque o nosso E-mail Né? Até mesmo Para configurar o celular É um Gmail Então a gente Utiliza muito mais Mas para quem tem Outlook Vocês podem usar Tá? Então Nós temos Essas opções Aí Ok? Então Na 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 página Na No capítulo 8 E no capítulo 9 É praticamente a mesma coisa Vocês Vão ter As atividades Para responder Certo? E Na Próxima aula A gente Corrige Ok? É Sempre Né? Não Não se esqueçam De entrar Aí Assistir a aula E praticar Gente É igual Eu sempre falo Não adianta Vocês Aprenderem Aqui Ficar ouvindo Chegar em casa E não praticar Uma semana inteirinha Tá? Então Pratiquem Para vocês Poderem Utilizar Aí Todas as Ferramentas Da melhor forma Beleza? Então Por hora É isso Tá? Vocês Quem for Entrando E assistindo O vídeo Deixe um comentário Aí Para que Sei lá Alguma dúvida Que surgiu Ou coisas do tipo Certo? E Qualquer coisa Também Estou online No whatsapp Quando vocês Quiserem Ok? Então Muito obrigada Essa Foi a aula De hoje Espero que vocês Tenham gostado E Que nem Eu falei Espero que a gente Retorne aí O mais rápido possível Para as aulas Presenciais Ok? Então Boa semana Para vocês E até Já Já Bom Pessoal É Só lembrando Né Que Vocês Devem É Fazer aí As atividades Que Estão Do capítulo Oito Tá? E no capítulo Nove Tá? Na próxima aula A gente vai fazer A correção Eu vou mandar a correção Do capítulo Oito E do capítulo Nove Tá? É Parece muita coisa Mas não é Tá? É bem simples Se vocês perceberem Inclusive Do capítulo Nove Ele Não tem tantas Atividades Para vocês Responderem É só uma folha Né? Porque vocês já estão Acostumados aí A fazer um monte De Um monte De É Atividade E essa do capítulo Nove Ela é bem curtinha Tá? Só lembrando Façam o capítulo Oito E o capítulo Nove O capítulo Sete Eu vou estar Disponibilizando Lá No Google Tá? No Google Sala de Aula Certo? Não se esqueçam Então aqui Ó Né? A gente vai estar lá Na turma de vocês Que é Sábado Das oito Então eu vou Disponibilizar Aqui em Atividades Ok? Então Para vocês Não perderem Nada Eu vou colocar Aqui Bonitinho Tá? Com a Com a pasta De vocês Vou criar Na verdade Não é uma atividade Né? Eu vou Fazer uma pasta Para colocar As respostas Da Da pochila Mas eu espero Que vocês Façam Ok? Então é só isso Mesmo Gente Até logo Tchau